Para tentar soltar forte a sua direita, perceberam? Soltado é esse, acentuou o argentino. Ele foi para trás, o argentino sentiu. Lá no setor, vai tentar derrubá-lo. Ele calculou extremamente. Espirou a direita para ver o rosto do argentino, jogou ele para trás. A fortuna do argentino se mexeu, tem esse plano de encaixe e se recompõe. Voltam os dois fusilistas para o centro do tablado. Com esse desfecho até agora no décimo assalto, as coisas ficam excelentes para o fusilista brasileiro. Agora é só ir colocando seus golpes. Temos a impressão de que ele levou grande vantagem a esse assalto. Ele definiu a luta, se não cair vai ser o vencedor da luta. A docuta na cuidado, atingido três vezes pelo argentino. Atingido, o Helio Sancela demonstrou sentir os golpes, volta para o centro do tablado. A vez do Helio demonstraram seu poder de encaixe agora.